O que é Buda, gente? Essa é a pergunta principal quando se inicia uma prática espiritual budista. O que é Buda? Do que que nós estamos falando se nós todos estamos dentro da pupila do olho de Buda? Não apenas nós, mas tudo que existe na Terra. Por isso nós apreciamos a vida e também apreciamos a morte. Não vamos atrás dela, nem chamamos pela morte, mas quando alguém que nós amamos morre, nós nos despedimos com ternura. E quando chegar a hora que as causas e condições deste corpo, desta mente, deixarem de funcionar, nós vamos embora bem alegrinhos. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sanga. Muito obrigada. Estes são os três tesouros e as três joias. Tem alguém vindo pela primeira vez? Muito bem. Então é isso que significa, né? Buda, Dharma e Sanga são os três tesouros budistas, as três joias de Buda, né? Buda em si mesmo, que é a experiência iluminada, a mente iluminada, a capacidade de acessarmos ao nível superior de consciência, o despertar, o iluminado. Dharma é a lei verdadeira, né? A lei que são os ensinamentos, para nós formamos de Dharma de Buda, que são os ensinamentos de Buda sobre a lei que rege a nossa vida, a vida-morte. O tema da nossa palestra hoje, essa é uma palestra temática, é a vida-morte, o fim do mundo. Você está preparada? Preparado para o fim do mundo? É bem interessante, né? Então, quando a gente fala do Dharma de Buda, nós estamos falando desses ensinamentos. não exatamente do fim do mundo, né? Mas de vida-morte como uma unidade, e não como alguma coisa que se opõe. E Sanga significa comunidade, as pessoas que praticam juntas, as pessoas que formam juntas um corpo de prática, né? Que facilitam uns para os outros o ensinamento, a prática do Dharma. Então são três tesouros, um não existe sem o outro, né? Nós não temos o Buda sozinho, isolado. Isso é chamado de Pratyeka Buda. É aquele que pode, aquela pessoa que pode obter algum nível de realização, mas é incapaz de transmitir aos outros, então perde a sua função principal. A gente diz que a única razão dos Budas surgirem no mundo, é quando as pessoas invocam e querem encontrar o Buda. Um Buda só aparece no mundo, quando ele é chamado, querido, procurado pelas pessoas. Então não existe um Buda sozinho, separado. Dharma são os ensinamentos, né? E como é que os ensinamentos vão viver sozinhos? Ficou num livro, fechadinho, em algum lugar guardado? Disseram que os ensinamentos ficaram guardados por séculos e protegidos pelas serpentes, pelos dragões, que eram os grandes protetores dos ensinamentos, para que eles não se perdessem até que chegasse o momento que as pessoas pudessem compreendê-los, né? Isso também faz parte da nossa tradição. Essas figuras legendárias que vêm da Índia antiga, né? E a Sanga, sempre importante à comunidade, porque Buda, ele desde que teve a sua experiência iluminada, nunca mais ficou sozinho. Nós às vezes gostamos, não gostamos? Quero ficar sozinho, quer fechar a porta do meu quarto, não quero ver ninguém, que delícia, né? Ele nunca mais fez isso. Nunca mais. Estava sempre em contato com pessoas, com discípulos, ensinando e pregando o Dharma. Então é interessante, né? De lembrarmos disso, né? E essas pessoas que ele ensinava, os primeiros, a formação inicial da Sanga, foram aqueles companheiros dele de práticas ascéticas, de jejuns. E quando ele quebra o jejum, comendo arroz doce, inclusive dizem, mas ele, afinal, é um príncipe, não aguenta austeridades, né? Ele diz, não, o caminho é o caminho do meio. Não é dos extremos. Não é de eu negar todas as minhas necessidades fisiológicas, e nem eu indulgir em fazer aquilo que eu tenho vontade, quando eu tenho vontade, do jeito que eu quero. Não fazemos assim um pouco? Hoje eu quero comer a comida daquele restaurante que fica naquele lugar. A gente às vezes atravessa a cidade inteira, né? Ai, que vontade de comer o bolinho da vovó. Na casa da vovó pediu bolinho, né? E mais ou menos, porque ele vivia uma vida palaciana, em que tudo que ele tinha vontade, que ele queria, era imediatamente trazido até ele. Então ele diz que não é nem uma coisa nem outra. Nem negar todas as suas necessidades, como ele fez em algumas práticas, não dormir, não comer, não beber água. Como também não era atender a todos os seus pequenos desejos. Um dos trabalhos muito importantes da nossa ordem, a nossa ordem se chama Zen Chiu, Zen que vem do, usa Zen da meditação, Zen quer dizer, é um estado meditativo, vem do sânscrito, jana, chana, que os chineses vão chamar de chan, e os japoneses chamam de Zen, é um estado meditativo. E chu quer dizer, ordem religiosa. Então a nossa ordem, ordem zen chu, e ela foi fundada no Japão por um mestre chamado Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1254. A imagem no altar, do lado de cá, representa Eihei Dogen Zenji, que é o fundador da nossa ordem. Ele foi um personagem muito importante, ele nos deixou um legado de... não chegou a ser 100 capítulos. Ele começou a escrever, ele queria escrever 100 capítulos, ensinando no Japão, naquela época, século XIII, o que era o verdadeiro budismo. Conforme a sua interpretação e a sua compreensão dessa escola Zen budista. E nesse trabalho, nesses vários textos que ele deixou, um deles, muito importante, chama Shô-O-Di. Shô-O-Di quer dizer vida à morte. Não é vida se opondo à morte, não temos que lutar contra a morte, não temos que vencer a morte. Que é um pensamento cristão. Não é? A igreja católica, principalmente, traz muito esse pensamento, né? De Jesus, de Cristo, como aquele que venceu a morte. E nós dizemos que não há nada a vencer. Não há morte a ser vencida. Porque vida e morte são um processo incessante e simultâneo. Há um trabalho de Buda, em que ele diz, em um instante, um instante que leva para um homem, no melhor da sua vida, um homem que está no máximo do potencial, da sua capacidade fisiológica. O tempo que leva para um homem, neste momento, bater os dedos, estalar os dedos. Neste instante, vida e morte aconteceram, mais de seis milhões de vezes. Imagine um homem, há 2.600 anos atrás, que não tínhamos ideia de prótons, elétrons e nêutrons, falando sobre isto. O tempo que leva um ser humano, um homem, forte, saudável, para estalar os dedos, é quanto vida e morte, seis milhões de vezes, se manifesta. Ou seja, o processo é incessante. Neste momento, as células, nascendo e morrendo, em nosso corpo. Tem algumas que dizem que não nascem, elas só morrem, né? Tem outras que voltam à vida. Hoje, à tarde, houve um, uma televisão do Islã, do Iraque, do Irã, que veio fazer uma entrevista comigo. E uma das perguntas que eles me fizeram é sobre o fim do mundo. Porque todas as grandes religiões dizem que um dia o mundo vai acabar. E é natural. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Já que a Munibuda também dizia a mesma coisa. Tudo que começa, inevitável termina. Tem começo, meio e fim. A nossa vida na Terra, como essa espécie que nós somos agora, essas causas e condições terminarem, a nossa espécie desaparece. O planeta mesmo, se as causas e condições se modificarem, né? Se a nossa estrela que mantém tudo isto agregado à sua volta implodir, nós também vamos desaparecer. E nós não acreditemos que a vida no universo, neste planeta, da maneira que essa, seja eterna. Ela é um processo. Tem seu começo, meio e fim. Então, inevitavelmente, um dia, isto aqui vai terminar, mas não é agora. Não é no dia, não sei o que, de dezembro de 2012, né? Inclusive, eu estive com um especialista em calendários maia, e ele dizia que é uma má interpretação do calendário maia. Porque os calendários maias, eles tinham ciclos, mas não significaria que no fim deste ciclo, que é um ciclo do calendário, o mundo se acabe. E ao mesmo tempo, veja, Shakyamuni Buda falava de três períodos de tempo, três períodos de tempo relacionados ao Dharma, aos ensinamentos. Ele diz assim, primeiro, é um período de tempo em que é o Dharma correto. As pessoas ouvem o correto ensinamento, praticam, e a sua vida é esse Dharma correto. Depois vem uma época seguinte a esta, que é o Dharma de imitação. Imita-se, copia-se. Pode-se ter a aparência de um monge, mas não é um monge de verdade. Pode-se ter a aparência de um praticante, às vezes você vê uma pessoa sentadinha em meditação, você fala, nossa, que beleza, né? Está meditando, que é uma maravilha. Está lá, piaradinho, pensando, é um monte de bobagem. É o Dharma de imitação, né? Não acessou o Samadhi profundo, não acessou a essência do ser, mas está copiando, imitando. E aí ele diz, e terá um terceiro momento, que é onde o Dharma se perdeu. Não haverá mais Dharma, não haverá mais ensinamentos, não haverá ninguém nem copiando a postura de um Buda. Quanto mais um Buda verdadeiro. Então, isso também é falado sobre os ensinamentos, que ele tem um ciclo. Mas veja que interessante, nós, na nossa ordem, na Soto Zen, todas as manhãs, quando fazemos a cerimônia longa da manhã, nós entoamos um Sutra, que é o Sutra da grande sabedoria perfeita, oferecemos os méritos a todos os Aracãs, os seres iluminados, e pedimos que esse Dharma, que esse Dharma, Mapo, que se chama, né, que esse Dharma perdido, se transforme em Dharma correta. Que a lei que se perdeu, se transforme na lei verdadeira. Isso é um constante na nossa vida. Não é apenas períodos de tempo. Os períodos de tempo budista são contados de uma forma incrível, como se houvesse uma rocha de quilômetros de comprimentos, de cúbicos, de quilômetros cúbicos, onde cada 100 anos, uma santa celestial, um anjinho celestial, a gente fala seres celestiais, porque dizem que eles tocam música através da eternidade. Bandeiros, pianos, arpas, né, tocam música, são seres celestiais. E a roupinha deles é mais fininha do que o mais fino tecido que você possa imaginar. E esse ser celestial, um desses seres, passa em cima dessa rocha maciça, e quantas, depois de passar tantas e tantas vezes, essa rocha acaba desaparecendo. Isso é um kalpa. Isso é um período de tempo. É tão interessante que Buda, imagina, eu acho fascinante isso, porque é 2600 anos atrás. Não se tinha essa palavra infinito. Mas que leva uma infinita porção de tempo a alguma coisa que a nossa mente humana não é capaz de calcular. calcular. Aquilo que a nossa mente humana não é capaz de calcular é quanto demora cada um desses períodos de tempo. Então não é no ano 2012. É impossível saber exatamente quando que esta rocha vai ser completamente gasta para a gente entrar num outro período. mas ao mesmo tempo nós podemos imaginar que esses três períodos de tempo acontecem na nossa vida em cada dia dela. Há momentos em que nós nos manifestamos como esse Dharma correto. Nós somos éticos, coerentes, fazemos o melhor de nós, estamos presentes para aquilo que se apresenta, temos uma capacidade de discernimento adequado para resolver as situações e de repente perdemos isto. Alguma situação emocional vem, alguma memória de algum relacionamento com esta situação vem, e nós apenas imitamos. A gente pode estar com muita raiva de alguém, e lá dentro está queimando, mas você vai imitar uma posição de tranquilidade que não é verdadeira, mas você não sai no tapa, não sai brigando, rasgando, mordendo o outro, mas você tem aparentemente um controle, embora lá dentro esteja queimando, fervendo. Este é o Dharma de imitação. E o Dharma perdido é quando você perde isso. A pessoa te incomodou no trânsito, você vai lá dar uma fechada, xinga, faz um gesto feio, né? Você perdeu o Dharma correto. E você nem foi capaz de imitar Buda. Você completamente perdeu o eixo, perdeu o centro, a direção. Mas o que que a gente faz quando isso acontece? Eu peço que eu volte ao Dharma correto, que a minha visão clara, iluminada da realidade se manifeste novamente. Que eu possa compreender este ser humano que me fechou e deve ter suas razões, a sua pressa, eu não sei a sua vida. E por que que eu quero exigir deste ser humano talvez alguma coisa que ele não possa dar? Isso não significa uma apatia, não significa que eu fique sem fazer nada. Se alguém está guiando de maneira muito imprópria na cidade, é bom que a gente dê um chamadinho, uma buzinada, como você faria para uma pessoa que você gosta muito. desatento, oi, está tudo bem, você está desatento, cuidado, não é que eu estou com raiva de você, você diz uma coisa errada, não fazemos assim, pegamos a buzina, para quê? Isso é uma agressão, é uma violência, esse não é o Dharma correto, percebe? Então esses períodos de tempo que nós estamos falando, eles têm a ver com a nossa vida também. Quando a nossa vida termina, não é o fim do mundo, pelo menos é o fim do mundo como nós o conhecemos, e a maneira que cada um de nós vê o mundo é única. A maneira que você vê o mundo não é a maneira que eu vejo. Não só neste momento, nesta sala, cada um de nós está sentado fisicamente em uma posição diferente, a nossa percepção desta sala é diferente. Mais ainda, cada um de nós tem experiências, estudos, percepções que foram provocadas pelas nossas artes e estudos que são diferentes. A pessoa que está filmando agora, que está gravando, ele tem uma visão desta sala muito diferente. de quem não está filmando ou não está pensando nisto. Não estou preocupado se a monja está enquadrada, se a voz dela está saindo direito, eu estou mais preocupado se faz sentido o que ela está me dizendo. Assim, os nossos pareceres são múltiplos, não são o mesmo. E isso é a riqueza da nossa vida, é a riqueza da sangra, da comunidade. E o mundo que nós vemos, ele é particular para cada um de nós. Os nossos valores, aquilo que é importante, aquilo que eu percebo. Quando eu era criança, eu percebia crianças na rua. Vocês lembram disso? A gente tinha uma atenção mais voltada para pessoas da nossa idade. Continua sendo assim, não é assim? A gente tem uma tendência a prestar mais atenção em pessoas da nossa faixa etária, de possíveis relacionamentos, quer sejam amorosos, de trabalho, etc, né? A gente vai ficando mais velhinho, assim, eu estou com 65 anos, eu fico olhando todas as pessoas com mais de 60 anos, é tão gostoso. Uns eu acho melhor do que eu, outros piores do que eu, a gente se compara, é uma gracinha. acho que com 80 anos vai ser assim, se chegar aos 90, 100, também vai ser assim. Então a nossa percepção da realidade, ela é modificada, ela não é sempre a mesma. Quando eu ando com os cachorros, eu só vejo cachorro na rua, porque meus cachorros são meio bravos, eles não foram educados adequadamente, então eles querem atacar, brigar, os cachorros, e um deles é forte, grandão, então se eu não andar na rua observando outros cachorros, eu posso ter uma surpresa muito desagradável. Então eu desenvolvi um olhar para cães por causa dos cães. Quem gosta de pássaros, sai na rua vendo todos os pássaros, ouvindo todos os cantos de pássaros, e assim por diante. Então o nosso mundo quando nós morremos é o fim do mundo. É o fim do mundo que nós conhecemos, que nós criamos e que nós vivenciamos. Mas o mundo, o planeta provavelmente vai continuar nos olhares de todas as outras pessoas que continuarão aqui. Existe um texto no Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa em que diz o seguinte, chama-se A Vida Eterna de Buda. E ele diz assim, e quando todos acharem que o mundo está em chamas e que tudo está terminando, que é uma grande conflagração, saibam que tranquilo é o meu reino. Isto é Buda falando. O meu reino, o nível dos Budas, o nível da verdade suprema, da compreensão incomparável, a gente fala no Kutara Sanyaku Sambudai, esta sabedoria superior, este mundo é de tranquilidade, não é desespero. não é desespero. Como é que nós nos mantemos em tranquilidade mesmo em grande, quando tudo à nossa volta está em grande tumulto e confusão? Quando nós acessamos essa mente iluminada que nós vamos dizer aqui, mente dura, que é uma capacidade de compreensão. quando nós passamos por dificuldades muito verdadeiras e profundas, alguém aqui que já tenha passado sabe disso, o que acontece é uma grande lucidez, não é uma grande confusão. Se você é ferido, se você é machucada, o que acontece neste momento você fica muito alerta, todo o seu sistema fica acordado, ele não fica adormecido e você vai encontrar e procurar soluções para a sua sobrevivência muito claras. Sem nenhum talvez você vai com muita assertividade procurar sobrevivência. Quem é que pode ajudar, o que é que precisa ser feito e não fica naquele estado que seria a confusão, o drama, o problema. Essa confusão, o drama, o problema acontece quando a sua vida não está correndo o risco de verdade. É um luxo que se dá. A depressão é um luxo porque não é real. Porque você não está vivendo um problema real, você criou isso na sua cabeça. Então todo o ensinamento de Buda é libertação das amarras mentais. libertação das dualidades dos conflitos que nós criamos em cima daquilo que é real. Mas claro que aquilo que a sua mente cria é real para você. Porque tudo que você tem é a sua mente. Sem ela você não tem nem contato com a realidade. Quantas pessoas que têm os olhos perfeitamente perfeitos, todo aparelho óptico perfeito e não enxergam? Porque há uma desconexão dentro do cérebro da mente. É importante isso. Quantas pessoas têm cegueiras psicológicas? É muito comum em situações de guerra eu conheci um senhor africano que a a família dele toda foi assassinada na frente dele. Ele ficou cego. Não há nada errado com o sistema óptico dele. Eu não quero mais ver. O que eu vi foi tão terrível que eu não quero ver mais nada. Então tudo isso acontece conosco. Nós somos seres de uma sensibilidade, de uma sutileza a nossa mente profunda. E é preciso penetrar nesses níveis mais profundos de sensibilidade para nos conhecermos com a intimidade. e podemos usar a nossa vida vivê-la com plenitude apreciando não reclamando resmungando ela vai terminar para todos nós aqui para todos nós que estamos nessa sala todos que possam estar me ouvindo mais tarde nessa gravação você vai morrer nós todos vamos morrer é garantido como é que você vive sabendo que isso é terminal às vezes a gente esquece ah, está tão chato está tão ruim vai acabar daqui a pouco acaba olha vamos apreciar enquanto tem a gente fala você teve a chance oportunidade rara de nascer ser humano né nós dizemos que tudo que existe são causas e condições podíamos ser árvore podíamos ser apenas a chama dessa vela nós somos seres humanos as causas e condições foram propícias que o óvulo de nossa mãe foi fecundado pelo espermatozoide de nosso pai e deu certo a gente começou a se subdividir se multiplicar virou uma pessoinha que nasceu pequenininha não estava pronta ainda ainda não estamos prontos ainda estamos num processo há um mestre que disse assim nós estamos grávidos de nós mesmos e nós estamos nos reconstruindo a cada instante e nos cuidamos e fazemos escolhas escolhas de pensamentos gente nós podemos escolher a maneira de pensar o mundo por que que de vez em quando vem essas coisas maravilhosas dizendo o mundo todo vai acabar que maravilha né vamos todos juntos morrer acontecem algumas catástrofes grandes eu estive em Onagawa uma cidade no Japão há duas horas e meia de Sendai onde teve aquele grande tsunami lembram? um ano e pouco atrás um ano e meio atrás aquela onda gigantesca que veio levou tudo eu estive lá aquilo foi o fim do mundo para muitas pessoas que moravam lá tem uma onda enorme levou tudo hoje o que resta daquela cidade eles reconstruíram o que? as estradas as ruas não há nenhuma casa reconstruída lá tem um restaurante no lugar alto todos os lugares das casas tem as as marcas dos terrenos vazios e todo o entulho foi legado para a periferia então na periferia você vê montanhas de entulhos onde está tudo misturado tem carrinho de bebê tem barco tem carros tem tatames tem fogão é tudo junto é uma pilha de coisas roupas o que é o fim do mundo o que é a morte para cada um de nós nós temos medo da morte nós não queremos falar sobre a morte não queremos pensar tem gente que não leva criança a enterro porque não pode levar criança para enterro outro dia eu fui fazer o enterro de uma senhora japonesa e tinha uma menininha pequenininha lá tão bonitinha ela veio o pai carregou ela no colo para pôr incenso para bisavó agradecer papai tchau por que que não podemos ver um morto o que é errado com isto morrer é tão importante quanto nascer são etapas da nossa vida etapas para serem celebradas passagens a gente celebra o que é nascimento determinadas idades né casamentos e outras idades e a morte com uma tristeza sem saudades né alguém que a gente gosta muito vai viajar vai embora vai ficar longe não vou mais ver não vou mais ouvir a voz mas eu também um dia vou nessa viagem só que eu não tinha o bilhete da passagem ainda por que que eu não acompanho eu acompanho sim até o final a gente faz enterros faz cerimônias memoriais em memoriam na sua memória porque eu não esqueci eu não preciso fazer esforço para lembrar eu não me esqueço que eu não nasci do nada que eu tive relacionamentos que eu posso ter tido filhos, amigos, parentes que eu amei e que morreram antes de mim e que não estou aqui para esquecer vou esquecer não, não vou esquecer vou lembrar vou lembrar com respeito com ternura vou fazer uma homenagem vou ter saudades mas não vou ficar afundado ali eu não morro junto eu não morri junto pelo contrário eu dou vida a esse ser na minha vida que este ser viva em mim o que que gostaria o que que gostaria que fizesse vem fazer comigo vou fazer um pouquinho o seu gosto as vezes eu como um chocolatinho que meu pai gostava os restos dele estão lá na minha salinha eu ponho ali em frente dele o chocolate ele gostava de marzipan eu compro marzipanzinho tinha uma época que ele até falou pra mim parem de me dar tanto marzipan quando a gente descobre uma pessoa gosta de uma coisa ele fica dando dando a pessoa fala chega né essa semana eu pus o marzipan e falei olha não tenho dado e aí depois eu como o marzipan com ele em mim não é dizendo ai que pena meu pai não está aqui que saudades sim tenho saudades tenho muitas saudades dele mas ele não está aqui pronto e ele me ensinou a comer marzipan que o marzipan gostoso pronto quando eu vou nadar por exemplo ele que me ensinou a nadar ele está comigo coisas que fazíamos juntos né esta semana duas semanas atrás eu fui para Fortaleza e tem uma senhora que é que é uma professora de yoga e nós vamos fazer em agosto de 2013 um retiro em Fortaleza num lugar belíssimo onde tem as falésias é lindo 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 e tem um hotel que se chama Ocas do Índio são como pequenas ocas mesmo muito bonito me puseram numa suíte especial que é uma oca enorme que tem uma visão de 360 graus ela é de vidro todinha e virada para o mar e aquele som do mar e do vento né nossa que coisa belíssima né e essa senhora foi conosco ela é mais ou menos da minha idade uns dois anos mais velha e nós duas pusemos nossos maiozinhos lá e fomos para o mar e entramos no mar e pulamos o mar de lá é perigoso é forte puxa né quando você olha de cima das falésias você não vê uma onda inteira você vê umas coisinhas brancas assim né não tem uma onda seguida porque o solo é muito esburacadinho né e eu sei que nadamos e ficamos todas muito alegres quando estamos voltando para a fortaleza ela no carro de repente falou assim ai Jesus falou a primeira vez tudo bem passou algum tempo ela de novo ai Jesus eu falei a senhora está bem a senhora está bem ela disse estou ai uma terceira vez ai Jesus né e ai nós resolvemos conversar um pouco com ela o que que era e ela disse assim estou com muitas saudades do meu filho que morreu porque meu filho amava o mar e sempre que eu venho para o mar eu sinto falta dele porque como era gostoso brincar com meu filho no mar e não há nada a ser dito é verdade tenho saudades mas eu tenho outros filhos para cuidar também então embora venha este sentimento e essa tristeza não é feio não é ruim você não pode sentir isto que bonito tenho saudades do meu filho é tão querido ele não está mais aqui comigo que falta me faz mas quando ela estava brincando no mar ela não estava triste chorando ela estava brincando no mar como ela brincou com ele é depois que ela percebeu nossa ele não estava aqui e que saudades eu gostaria que estivesse mas a minha vida continua e ela vai dar aula de yoga no dia seguinte e ela vai encontrar seus alunos e vai cuidar de seus filhos então não é que nós deixamos de sentir alguma coisa porque nós acessamos essa mente burda essa mente iluminada nós vamos sentir tudo que é para ser sentido mas não somos prisioneiros prisioneiras dos nossos sentimentos e das nossas emoções acessar essa mente buda essa compreensão que vida e morte são um par trabalhando juntos há uma analogia que se faz é do mestre tozan que dá enorme a nossa ordem que é soto esse to é do nome desse monge e uma interpretação que se dá ele fala que há cinco relacionamentos o absoluto sozinho nós podemos compreender isso é como global e local tudo que existe é o absoluto podemos pensar como planeta terra como universo ou pluriverso tudo que existe é esta grande imensidão é este tudo este absoluto aí nós podemos pensar apenas no relativo tudo que existe são as diferenças aqui estamos nós cada um tem um cabelo uma cor de olhos um nariz um corpo somos todos diferentes o chão é diferente então eu saí do ponto de vista do absoluto e tudo que existe é apenas o relativo nós podemos ter uma percepção que dentro deste absoluto deste todo existe o relativo não é existe um todo vamos imaginar esta sala é um todo e dentro desta sala existem estemos nós a câmera a luz o altar o relativo está dentro do absoluto podemos inverter um pouco esse olhar cada um de nós esse relativo que somos todos nós essa sala dividida em inúmeras partes ela na verdade ela é a manifestação do todo este todo está em cada uma das partes por isso que eu não costumo dizer nós somos parte do todo cada um de nós é o todo manifesto eu vou repetir porque isso é importante não somos parte do todo cada um de nós é o todo manifesto e o todo se manifesta em inúmeras formas não somos parte de coisa alguma somos o todo que causas e condições façam que tenham estas formas é bem diferente dizer eu sou parte de alguma coisa então nós temos o relativo dentro do absoluto o absoluto dentro do relativo e o quinto relacionamento é é onde interagem temos a vida temos a morte temos a vida dentro da morte a morte dentro da vida e temos vida e morte num processo numa pulsação incessante e contínua isto é a visão iluminada em cada situação nós podemos perceber isso então vida e morte não se opõem não brigam um com o outro não temos que vencer nem vencer na vida ou vencer a vida nem vencer na morte ou vencer a morte mas temos que viver viver com plenitude com contentamento com alegria essa experiência única de seres humanos que vivemos o que? 50 anos? 100 anos? mais de 100 anos? são raridades mas ser 120 140 anos? o que é isto? frente a vida do planeta do universo do multiverso é nada a nossa vidinha humana é uma coisinha breve rápida por que que não apreciamos isto? e às vezes essa ideia de fim né? tá chegando perto faz com que alguém aprecie ai o mundo vai acabar o que que nós vamos fazer? o que que vocês querem fazer? se tivéssemos certeza absoluta que ele acaba daqui a pouco daqui a 10 dias o que que nós vamos fazer nesses 10 dias? como que nós vamos viver nesses 10 dias? nós vamos fazer o seu casamento do mesmo jeito não é? vamos ter alegria da benção do amor não vai sair todo mundo feito louco por aí né? assaltando roubando fazendo sexo desenfreado não é? vai acabar vai acabar não pode deixar acabar não é? vou comer tudo que eu gosto agora vai acabar vai acabar não é? não é isso vai acabar vai acabar mesmo né? vai acabar vai acabar um dia vai acabar mas enquanto não acaba a gente aprecia apreciar cada instante da vida encontros e desencontros até essa dúvida será que aquela pessoa gosta de mim? ela não gosta de mim ela olhou para mim ela me tocou foi tão gostoso será que era de verdadeiro? e eu fiquei muito entusiasmada será que outra pessoa também ficou? ai acho que sim acho que não olha que gostoso viver isso não é bom? vocês não gostam? é uma delícia passa depois você nem liga mais o que eu falo de apreciar a vida é isto tudo isso que a gente sente até a loucura outro dia teve uma moça ela frequentou aqui a comunidade ela teve uns problemas psiquiátricos muito, muito graves mas muito mesmo ela me contava umas histórias maravilhosas quando ela vinha aqui de coisas que aconteciam na casa de personagens que a perseguiam foi uma época muito difícil mesmo muito trabalhosa para ela ela sofria muito ela achava que as pessoas entravam que ela trancava o quarto mas que abriam o quarto que entrava e que as coisas estavam mexidas e esses dias encontrei com ela e ela disse ai monja finalmente eu saí daquela crise eu encontrei um psiquiatra maravilhoso tomei meus remédios estou terminando a faculdade o oitavo ano da faculdade mas estou terminando e as coisas estão todas se encaixando estou curada e vou voltar para a comunidade quando eu puder o ano que vem que eu vou terminar agora este ano passamos por fases importantes até importantes o que é que me persegue se não eu mesma o que são os meus fantasmas meus fantasmas não dos outros como é que eu conheço essa esse mecanismo tão complexo da mente humana ele não é simples ele é complexo mas há uma simplicidade nessa complexidade é diferente de ser complicado complexo isso não é complicado a vida é complexa nós vivemos em sistemas complexos e podemos ter soluções simples para resolvê-las a complicação é criação nossa então o que os ensinamentos de Buda se propõem é que a gente conheça com intimidade o nosso eu a essência do ser que não é fixo nem é permanente e ao mesmo tempo a gente fazer com que esse estado Buda esta mente Buda esta clareza de discernimento de percepção esteja presente olha eu agora com essas emoções que bonito não é Fê não quero que acabe logo e se eu me enganar como vai ser não tem importância se eu me engano eu me enganei não é tão simples falando isso podemos nos enganar nessa vida me enganei eu gosto muito do professor Hermógenes é um dos fundadores do yoga aqui no Brasil ele diz eu estou criando uma nova religião que se chama desilusionismo cada vez que eu tenho uma desilusão estou mais próxima da verdade que bom então eu não reclamo puxa me iludi que gostoso agora me desiludi vou tomar cuidado e de novo a gente se ilude de novo se desilude a gente fala não se apegue a coisa alguma e aí eu lembro eu tive um dos meus professores no Dharma ele dizia assim mas eu estou apegado aos ensinamentos de Buda eu escolhi me apegar nisto eu posso escolher me apegar em qualquer coisa quais são as nossas escolhas no que você escolhe se apegar e não é permanente porque nós dizemos se você encontrar Buda andando na rua e o Buda aparecer para você pode matar Buda não é que você vai matar essa pessoa não viu olha a confusão mental do outro chegou e falou assim a monja falou eu vi um homem na rua da certeza que era Buda eu matei porque a monja falou era para matar Buda não é isto matar a ideia o conceito que você tem que possa existir um ser chamado Buda fora de você que ele vai se materializar na sua frente que é algum ser separado de você a gente fala tem que ser tão íntimo que vai piscar nos seus olhos essa intimidade que você tem que ter com Buda é um texto que nós vamos o mês que vem a gente vai fazer o que se chama Arohatsu Sesshin é o Sesshin da iluminação de Buda e todos os anos eu sinto uma grande alegria de poder ler um trabalho do nosso cofundador da ordem que é M.S. Keizan que fica no nosso altar do lado de lá e que ele escreveu um trabalho que chama Denkoroku anais da transmissão da luz e o primeiro não o primeiro capítulo o prefácio do livro é a iluminação de Shakyamuni Buda e este texto diz o seguinte Shakyamuni Buda no momento da sua iluminação ele diz eu e a grande terra e todos os seres juntos simultaneamente nos tornamos o caminho não há mais eu separado eu igual a grande terra igual a todos os seres igual ao caminho o caminho é alguma coisa que eu vou encontrar lá adiante ele está onde nós estamos né e ele diz tudo que existe é a pupila do olho de Buda nós todos estamos envolvidos pela pupila do olho de Buda este nosso corpo é a pupila do olho de Buda cada um dos nossos corpos aqui nesta sala neste planeta neste universo o que é Buda a gente essa pergunta principal quando se inicia uma prática espiritual Budista o que é Buda do que que nós estamos falando se nós todos estamos dentro da pupila do olho de Buda não apenas nós mas tudo que existe na terra por isso nós apreciamos a vida e também apreciamos a morte não vamos atrás dela nem chamamos pela morte mas quando alguém que nós amamos morre nós nos despedimos com ternura e quando chegar a hora que as causas e condições deste corpo desta mente deixarem de funcionar nós vamos embora bem alegrinhos o último sermão de Buda ele diz assim quem não se alegra de se descartar desta coisa que chamamos corpo a gente fica muito apegado e não quer largar o corpinho é claro porque não está na hora mas o importante é que quando chegar a hora a gente se sinta livre para ir porque cumpriu a sua missão cumpriu a sua parte fez o seu melhor a cada instante e apreciou a vida o mestre insistia muito em dizer isso aprecie a sua vida com tudo que ela tem alegrias tristezas perdas ganhos nada fixo nada permanente como é que eu tenho olhar Buda como é que eu me coloco à disposição de cuidar daquilo que das políticas se estela a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado a todos de cuidar de cuidar de cuidar